Depois de percorrer aproximadamente 360 quilômetros de São Luís a Paulino Neves, em uma excursão que teve como destino os pequenos lençóis maranhenses, a nossa equipe parte em veículos 4x4 com destino a Lagoa Barreiro Azul, localizada na zona rural do município. Eu sinto feliz em fazer um trabalho desse aqui na minha cidade mesmo, e onde a gente transporta pessoas de várias nacionalidades, e inclusive esse ano não trabalhamos ainda com gringos, mas no ano passado trabalhamos bastante. Moro mesmo aqui na cidade, termino o trabalho em casa. Ao chegarmos no local, juntamente com os outros viajantes da Rolê Turismo, já podemos perceber a organização para estacionar os veículos no local, que pertence a uma associação da comunidade. Em meio à vegetação que fica ao redor da Lagoa, encontramos muitos turistas que aproveitam uma sombra para se acomodar. Boa demais, um lugarzinho pequeno, mas é bom. Show de bola. Estamos agora degustando aqui o prato da casa. Vamos ver se é bom, né? Porta de? Seria. Porta de seria. Porta de seria. Mas o... Por enquanto aqui tudo tranquilo, tudo beleza. A cor azul turquesa da Lagoa é impressionante. Local que já foi área de extração de areia tabatinga. Acabou por encher em função das chuvas, o que tem atraído turistas de todos os lugares. Estou gostando demais da organização. É bem bonito a paisagem, a cor da água e o ambiente também. Acho que é isso que a gente busca nesse tempo de isolamento social. A gente busca um pouco mais de arejar, ver as coisas mais bonitas. O Barreiro Azul fica localizado no povoado Tingidor, em Paulinho Neves, exatamente a uns 6 quilômetros da cidade. Boa parte do caminho é feito em estrada asfaltada e cerca de 2 quilômetros é feito em estrada de terra, local aproveitado para o turismo por empresas que exploram o local. Na verdade aqui é um local bem desconhecido, né? Agora que algumas pessoas estão descobrindo, algumas agências estão trazendo pessoas para cá, né? E como você pode ver, é um lugar muito interessante, muito lindo, entendeu? Eu, na verdade, soube daqui por indicação de um amigo que também tem uma agência, né? E começou a me falar daqui, me dizer que o lugar era muito lindo, né? Falou, me mandou fotos da cor da água, como você pode ver, bem azul. Não tem como não se encantar com essa beleza, não tem como, o lugar é perfeito. Os clientes que vieram hoje já estão perguntando quando é que vai ter novamente, né? Pode estar seguindo o nosso Instagram, o arroba roleturismo, ou entrar em contato com o nosso WhatsApp, 98991474728. O local de fácil acesso possui algumas barracas, sendo possível comprar qualquer tipo de bebida. A água não contém nenhum reagente químico e é própria para o banho. Para mim é diferenciado, até porque essa questão de poluição, as praias ainda estão muito poluídas. Então isso para mim é um diferencial, de poder banhar, de se sentir bem. E interagir com as pessoas, por causa do isolamento, a gente estava muito presa. E eu trabalho no hospital, eu vejo que isso é muito complicado, sabe? Acaba mexendo com o nosso emocional. Então hoje eu vim relaxar, descontrair. A culinária da região também é fantástica. Possuindo restaurantes que estão disponíveis na sede de Paulinho Neves, como o Ponto do Churrasco, que recebeu os viajantes da Rolê Turismo. Então a nossa gastronomia aqui, a gente serve muita comida cearense. Nós temos a maminha, temos carne de sol, temos picanha, peixada, cavala frita, temos baião à moda, que é um baião de origem cearense mesmo. Trouxemos aqui para o Maranhão. Sempre quem come o nosso baião à moda, sempre volta. É um prato que todo mundo gosta. Eu gostaria de fazer um convite, que quem viesse à nossa cidade nos visitasse, o Ponto do Churrasco, e que venha nos ver de perto e prestigiar a nossa cultura, os nossos pratos. O município possui belos atrativos. Acumulando uma riqueza e variedade de paisagens em toda a região, dentro dos pequenos lençóis maranhenses. Trecho que faz parte do roteiro turístico Rota das Emoções, como a Lagoa do Alazão, que fica dentro do povoado de mesmo nome. Um local paradisíaco em meio às dunas que tem atraído turistas para o município. Nós já contamos com uma estrutura básica que é de hospedagem. Então nós já temos algumas pousadas, nós já temos alguns restaurantes, o transporte também e alguns condutores de turismo, que a gente está cada dia mais trabalhando para treinar essa mão de obra para receber melhor esse turista. Com a pandemia houve uma parada, todo mundo está acompanhando a questão mundial. E logo que está voltando à normalidade, gradativamente a gente vem voltando, seguindo os protocolos, tomando os cuidados necessários. E hoje em Paulineus nós temos o atrativo que é a Lagoa do Barreiro Azul, no povoado Tingidor. Nós temos a Praia do Barro Vermelho também, um atrativo muito importante. E aqui nós estamos na Lagoa do Alazão, uma comunidade, uma vila de pescadores, mas que está aqui dentro dos pequenos lençóis e tem um atrativo que chama muita atenção das pessoas para fazer essa visitação. A Lagoa do Alazão foi o outro ponto para a empresa Rolê Turismo deixar seus viajantes contemplarem a natureza e a vivência turística do local. De manhã a gente estava na Lagoa do Barreiro Azul, e agora a gente está aqui nos pequenos lençóis na Lagoa do Alazão. Mesmo ela em nível baixo, é maravilhosa. É linda, todo mundo se divertindo, o lugar é maravilhoso. A experiência de viagem com a Rolê Turismo para Paulinho Neves foi fantástica. Poder contemplar um local com belezas únicas em meio aos pequenos lençóis maranhenses. Música 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 Amém.